Uma aposentada estava internada em estado grave com a Covid-19. De repente a família recebe uma ligação em casa. A pessoa se identifica como a secretária do médico e fala olha, eu preciso conversar com vocês e faz uma proposta para a família. Ela falou, eu tenho que dar um medicamento. Meu, você está em casa, abalado com a pandemia que te afeta. Você está na sua casa, abalado porque um familiar seu está internado com o coronavírus e você não sabe o que pode acontecer. Aí você recebe a ligação, é uma pessoa dizendo, eu trabalho diretamente com o médico que cuida do seu familiar e o seu familiar precisa de um medicamento. Só que esse medicamento é caro e ele não é custeado pelo SUS. O que eu faço? Compro e aplico ou espero você? O que você quer que eu faça? É urgente. O que você faria, você que está me assistindo? A tua mãe, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, está no hospital, você está em casa, você recebe a ligação e a pessoa fala assim, eu preciso comprar esse medicamento, esse medicamento o SUS não cobre. Se eu entrar com ele, vai resolver o problema. A família não pensou duas vezes. A família falou, olha, a vida em primeiro lugar. Quanto é? R$ 3 mil. A mulher falou, eu estou depositando agora. Pegou, transferiu, R$ 3 mil. Era golpe. Não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada. A paciente morreu e a família ficou sem o dinheiro. Veja a reportagem, olha que absurdo. Meu Deus, onde vamos parar? Este homem, que não quer ser identificado, depositou quase R$ 3 mil na conta de estelionatários. Um dos criminosos ligou para a casa da família, se passando por funcionário de um médico, e disse que o SUS não cobria o tratamento da parente dele, que era idosa. A mulher estava internada em um hospital de Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O criminoso disse ainda que o quadro da mulher era quase irreversível, mas que ela poderia ser curada com um medicamento que não era custeado pelo governo. Sem pensar duas vezes, a vítima fez o depósito. Era uma bactéria muito forte que tinha dado, e ele tinha um remédio, e o SUS não cobriria esse custo desse remédio. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar a ação dos bandidos, que vem sendo chamada de golpe do hospital. Disse também que quer saber como os dados da paciente vazaram. Uma suspeita é de que funcionário tenha repassado aos criminosos todas as informações, já que é o segundo caso registrado no mesmo hospital em menos de 30 dias. Os criminosos também vêm utilizando mensagens por um aplicativo de celular. Nessa conversa, uma suposta mulher se passa por secretária do falso médico e envia os dados para a família depositar o dinheiro do medicamento. E falou todo o prontuário dela, aquele desespero ali, a última esperança, nós fizemos o depósito, só que quando a gente foi descobrir a conta é do Mato Grosso. A direção do hospital também fez um boletim de ocorrência. Este advogado criminalista orienta que ninguém deve fazer depósito em contas bancárias de pessoas físicas, caso não conheça. Se você receber alguma ligação de algum médico solicitando alguma transferência, algum depósito, desconfie, ligue para o hospital e tome conhecimento se aquela ligação de fato veio do hospital, se veio do médico mesmo que está cuidando dessa pessoa que está internada. A idosa que teve o nome usado pelos criminosos com a promessa de cura não resistiu e morreu horas depois que a família descobriu o golpe. Para os parentes, a maior dor não é a perda do dinheiro, mas a falsa esperança criada pela quadrilha. A esperança da minha família, da minha avó, sobreviver foi muito grande. A gente não ficou chateado nem por causa do dinheiro, foi por causa da esperança que a gente teve. Que absurdo. Você imagina, eu estava vendo aqui, você imagina o sofrimento dessa mulher que chega no hospital para visitar a pessoa que estava internada e ela fala, olha, o seu familiar morreu. Não como assim, me ligaram, inclusive falaram que ia entrar com medicamento. Não, ninguém ligou, ninguém pediu medicamento. Deve ser uma sensação horrível porque além da dor da morte do familiar, ela perde o ente querido, ela ainda foi passada para trás e eu queria entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que neste momento de pandemia está aplicando golpes em pessoas desesperadas, pessoas que estão sofrendo. Não dá para entender, não dá para acreditar num negócio desse. Renato Lombardi, é crueldade demais o que fizeram com a pessoa que estava internada nesse hospital e com os familiares dela. É cruel realmente, viu, Gotino? Mas você sabe que nós aqui no Balanço Geral, nós já demos a notícia a respeito de golpes semelhantes. Tanto é que os hospitais aqui em São Paulo, eles têm, em todos os quartos, eles têm uma anotação na porta dizendo se ligarem pedindo dinheiro, dizendo que é um médico, dizendo que a secretária é golpe. Os hospitais aqui em São Paulo adotaram isso. Agora, você perguntou que tipo de gente é essa que faz isso, não é? Existe um esquema no próprio hospital onde a pessoa estava internada, por isso que a polícia precisa investigar. Ah, mas foi do Mato Grosso. Tudo bem que é do Mato Grosso. Mas como é que souberam os dados todos a respeito dessa pessoa internada? Então é preciso investigar e botar um sujeito desse na cadeia, não é, Gotino? Então é preciso investigar e botar um sujeito do Mato Grosso.